Nessa última terça-feira chegou a nova atualização 4.2, que teoricamente deveria ser um patch de correção de vários problemas e faltou bem pouco pra ela ser isso. O que realmente fez ela valer a pena foi a chegada do modo streamer no jogo e o novo evento temático do Six Invitation 2022. Logo de cara, se liga na maior novidade dessa atualização. Em avião presidencial, na parte inferior do mapa foi adicionada uma plaquinha com o nome do Kickstar, dando a entender que ele é o capitão dessa sala, como forma de homenageá-lo pelo eixo histórico que ele fez nesta área do mapa, enquanto ele ainda competia profissionalmente. Caso você não lembre da história, o Kickstar faleceu ano passado em um acidente de carro e a Ubisoft tinha se comprometido a homenageá-lo dentro do jogo, e aqui está o presente ao Michael fazendo ainda mais parte da história do jogo. Se essa foi a parte boa, o restante do conteúdo foi um desastre. A nova atualização 4.2 que deveria corrigir o problema das skins elite dos gadgets dos operadores não corrigiu esse problema, e aparentemente só na próxima temporada mesmo que a Ubisoft vai conseguir solucionar algo simples como isso. Se isso parece uma piada pra você, relaxa que a história só melhora. Após meses e meses implorando pelo modo streamer pra assegurar quem faz live do SEED todo dia, eles finalmente ouviram a comunidade, ou será que não? A real é que o modo streamer chegou ao jogo, mas está disponível somente para os criadores de conteúdo parceiros do jogo lá da gringa, então alguns streamers já estão podendo testar as novas opções de privacidade, permitindo você alterar o seu nick quando você quiser e esconder o nick dos jogadores da sua partida. O modo streamer chegará em breve pra todo mundo do PC e até a segunda metade do ano pros consoles também. Sacanagem não ter liberado pra galera do Brasil, hein, da Ubisoft? Outra novidade que a atualização trouxe consigo, como eu já tinha adiantado, são os arquivos do novo Road to S.I. de 2022. O evento deve começar muito em breve em todas as plataformas, trazendo a nova e antiga versão do mapa estádio. Dessa vez o estádio lançado lá em 2020 estará de volta com uma nova abertura e tela de MVP, e olha só, se passando em um cenário noturno com uma iluminação completamente nova. Essa versão, pra quem não se lembra, mistura a planta da antiga Oregon e fronteira em um mapa só, então vai ser bom matar a saudade desses antigos mapas e do estádio original, entre aspas, também. O evento vai rolar durante quatro semanas, terminando somente após o Invitation lá pro final de fevereiro. E chegando o Road to S.I., as novidades pra High Caliber se encerram. As únicas novidades restantes são de fato a nova skin do Ano Novo Chinês, chegando dentre essas duas próximas semanas por 50 mil pontos de credibilidade na loja, além do novo pacote Elite pra Nômade, que deve ser anunciado junto com um painel de revelação do ano 7. Então, durante o dia 19 ou 20 de fevereiro, além da gente conhecer as novidades do ano 7 e da nova temporada de Evil Val, título descoberto essa semana pelos mineradores da comunidade, a gente também vai ter o lançamento do pacote Elite da Nômade. Então, fevereiro tá vindo quente aí pra quem quiser renovar as suas skins. E pra fechar com chave de ouro, já que a gente tá falando do Invitational, vocês acompanharam aqui no canal recentemente a polêmica envolvendo as qualificatórias do campeonato, né? Dessa vez a Ubisoft soltou uma nota esclarecendo que as partidas do Qualify vão acontecer presencialmente, só que olha só, em Estocolmo, na Suécia, que é onde o Invitational vai se passar esse ano. Então, nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro vão acontecer as partidas, e a equipe que venceu o Qualify já fica por lá mesmo pra disputar o campeonato, enquanto as demais equipes que perderam voltam pra casa. E sim, os ex-jogadores da Ateres irão disputar as suas partidas também. Por enquanto, comenta aí se você tá ansioso pro Six Invitation no 2022, que começa dia 8 de fevereiro, e também comenta o que você achou dessas novidades. Comenta aí abaixo que eu vou estar esperando a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Sigaima pra vocês. Espero muito poder contar com a sua opinião no próximo vídeo, e até mais, galera!